Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Gente, eu acredito que a maioria de vocês já ouviram ou já até viram vídeos da pastora Nadir Silva. Ela ficou bastante conhecida nas redes sociais pela forma de pregar a palavra de Deus, de transmitir a mensagem do Evangelho. Ela é bastante radical, não tem papas na língua, ela diz aquilo que pensa, ela se sentiu no coração, ela não mede esforço de externar e de repassar para o povo. Então, o seu ministério tem sido marcado por muitas polêmicas, porque ela diz que recebe muitas revelações do Senhor, muitas visões e ela não guarda, gente. Ela não guarda, ela liga o celular dela e transmite a palavra que recebeu. Então, antes de entrar aqui no assunto, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário. Se possível, compartilhe esse vídeo e me segue também no Instagram, certo? Meu Instagram, tudo, todas as minhas redes sociais é TV Paraú. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Eu percebi, depois que eu estou divulgando aqui o meu Instagram, as pessoas estão me seguindo. Eu já vou atingir agora, estamos próximos agora dos 4 mil seguidores. 4 mil seguidores, que para mim é muita gente, sabe gente? Para mim é uma maravilha. Então, obrigado pela sua atenção. Vamos voltar aqui ao assunto da pastora Nadir Silva. Então, gente, o que eu quero falar para vocês aqui agora é a respeito de uma nova mensagem da pastora, envolvendo o ator Paulo Gustavo, o saudoso Paulo Gustavo, né? E MC Kevin, MC Kevin, né? Ela disse que teve uma revelação do Senhor, uma visão, aonde ela via Paulo Gustavo envolto de uma roupa, de uns lençóis brancos, né? E como se ele estivesse subindo para o céu. Ela viu uma escada muito bonita, né? E ela, de repente, começou a olhar aquela visão que Deus estava mostrando a ela, né? Segundo ela. E aí, ela disse que, de repente, viu Deus mandava ela olhar direitinho, né? E aquela escada desaparecia. Ela disse que era uma escada ilusória. Era uma escada ilusória. E aí, Deus mostrava a ela muitas trevas, muitas trevas. E o que o Paulo Gustavo estava descendo em direção às trevas, que os demônios tinham enganado ele durante a vida inteira, né? E ele tinha descido para as partes mais baixas da terra, o inferno. Eu vou colocar o vídeo dela aqui para vocês verem, né? E a outra visão que ela teve, ela disse que viu também o MC Kevin, né? Ela disse que quando ele caiu, caiu daquele prédio, ele não sentiu nem a dor da partida, né? Ele não sentiu nem a dor da partida. Quando caiu no solo, ele já passou direto, a sua alma, o seu espírito já foi direto para as partes mais baixas da terra, né? Que a Bíblia diz que é o Hades, o inferno, né? Então, eu vou colocar, né? Já falei que eu vou colocar o vídeo dela aqui para vocês verem. Eu queria ver a opinião de vocês a respeito da pastora Nadir. Será que ela realmente é uma mensageira de Deus? É uma profetisa de Deus? Ou será que ela tem inventado isso, né? Tem criado isso em sua cabeça? Certo? Então, e se é verdade, se é verdade essas visões, essas revelações, qual o propósito, qual o propósito de Deus em mostrar isso à sua serva para que ela transmita ao povo? Certo? Eu queria muito ver o seu comentário, a sua opinião a esse respeito. Então, vamos ao vídeo agora, que Deus abençoe você, toda a sua família e até a próxima. Vamos ao vídeo. A própria mão de Jesus e do Espírito Santo, para não causar dolo, prejuízo para a nossa alma. Também vi, em outra sequência, esse homem chamado Paulo Gustavo aí, que faleceu recentemente. Ele, enganado, satanás colocou uma veste branca nele, parecendo aqueles panos de cortina voal, e colocou uma escada, Deus mandava observar, ele subindo aquela escada, e eu pensei que ele ia chegar ao topo do céu naquela escada. Era uma escada ilusória, porque o diabo é o pai da ilusão, é o pai da mentira, e ele todo contente, ele subia aquela escada rindo, achando que ia para o céu. E o Senhor me disse, olha direito, quando eu olhei, era só trevas em volta dele, e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas, e o Senhor me disse, os demônios o enganaram até o fim. E até no inferno, ele foi enganado na sua descida. Ele pensou que estava subindo, quando na verdade ele estava descendo. Esse homem está no inferno. Vi também o... Esse homem, esse cantor aí, MC Kevin, se não me fala a memória, não me fala a memória, é esse nome. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito, o Senhor me mostrou. Ele já passou direto do solo para o inferno. O Senhor me mostrou a descida dele até os infernos. E a morte foi tão rápida, que ele não sentiu o barro nem dele, nem do Paulo Gustavo, mas o Senhor disse que os dois estavam no inferno. E o Senhor falou porque... E o Senhor falou porque...